Muito bem, nós vimos sobre unidades, vimos sobre as constantes, vimos quem controla a metrologia no mundo e aqui no Brasil, e agora nós vamos ver como que obtemos unidades derivadas. Então, a partir das unidades básicas do SI, outras podem surgir pela multiplicação e divisão dessas unidades entre si. Tais unidades são chamadas de derivadas e, como o nome sugere, são diretamente relacionadas às unidades SI. Portanto, se as unidades básicas, Kelvin, Ampere, segundo, metro, quilograma, candela e mol, são unidades básicas, qualquer unidade que dependa dessas constantes também será SI. Porque o princípio é, as unidades básicas de SI são essas, portanto, qualquer unidade derivada, derivada no sentido de produto ou divisão dessas unidades, vai me dar também unidade SI, que é derivada. Por exemplo, vamos aqui exemplificar na mecânica clássica. Então, vocês vão ver lá na disciplina de física que a segunda lei de Newton descreve que a força exercida sobre o objeto é diretamente proporcional à sua aceleração. lembrando que a aceleração diz respeito à variação da velocidade pelo tempo. Portanto, a força é proporcional à massa dessa substância, cuja constante será justamente a aceleração. Então, veja só. Veja que nós temos uma massa de 1 kg, eu aplico uma aceleração no objeto a 1 m por segundo ao quadrado e eu observo também que a força que é gerada nesse momento está entre os produtos entre massa e aceleração. Então, como é que a gente analisa as unidades dentro dessa equação? Observe que a força é um produto entre a massa e aceleração, a massa dada em 2 kg e a aceleração dada em m por segundo ao quadrado. Quando nós temos o produto dessas unidades, conforme a equação da segunda lei de Newton, nós temos o valor de 1 kg vezes m por segundo ao quadrado, que convencionalmente se doutou como sendo Newton. E o símbolo significa N. Então, N representa Newton, que representa a força aplicada sobre um objeto. Portanto, o Newton corresponde a 1 kg por m por segundo ao quadrado. Da mesma forma, dentro da mecânica clássica, nós temos o que nós chamamos de trabalho. Então, o trabalho nada mais é do que uma transferência de energia entre dois pontos a partir de uma força aplicada. Sendo assim, o trabalho realizado por uma partícula vai depender do produto entre a força aplicada sobre esse objeto e a distância que esse objeto também percorre. Ou seja, o trabalho, W, aqui faz essa referência ao work. Então, o nosso trabalho é igual a força aplicada vezes o deslocamento. Então, observe aqui na figura à direita que nós temos o sistema massa-mola, que esse sistema está se movimentando. Então, nós já sabemos pela lei de Hooke que o comprimir e o relaxamento da mola ligada a esse objeto permite que haja transferência de energia. E essa energia vai ser transferida em forma de energia potencial ou de energia cinética. Então, veja que na equação do trabalho nós temos o produto das unidades de força newton e comprimento metro. Ou seja, quando a gente analisa a unidade, a gente percebe que W, que as unidades de W, é igual a 1 newton vezes metro. O que significa dizer o quê? 1 kg por metro quadrado por segundo quadrado, que é igual a 1 joule. Joule é a unidade de energia. Portanto, quando a gente realiza um trabalho, quando a gente mexe um objeto de um ponto a outro, nós estamos gastando energia. E essa energia que é dada em joule, joule ou joules, como aqui no Brasil a gente costuma dizer. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a análise dimensional e como que a gente apresenta matematicamente essa ou essas unidades. Então, até lá!